Música Nossa receita de hoje será esse maravilhoso trogonofe de carne. Já virou rotina no cardápio aqui de casa. Tenho certeza que vocês vão amar. Fique ligado aqui comigo. Eu sou a Amanda e esse é o Culinária Descomplicada. Toda segunda e quinta às 19h, iremos postar vídeos com receitas fresquinhas, com muito sabor e amor para toda a sua família. Não se preocupe com a lista de ingredientes. Estarão todos aqui na descrição desse vídeo. Medidas corretas e testadas. Sem erro. Para o nosso trogonofe, eu estou utilizando o patinho. Aqui tem 1,2 kg de patinho. Já pedi para picar pequenininho assim. Mas você pode picar em tiras da forma que você preferir o seu estrogonofe. Eu vou temperar a carne somente com pimenta-do-reino. Por que, Amanda? Se eu temperar com sal agora, quando eu for começar a fritar a minha carne, ela vai soltar líquido. Por mais que ela esteja em temperatura ambiente. Essa é uma dica importante. Se sua carne estiver na geladeira, você retira uns 30 minutos antes, porque ela tem que estar em temperatura ambiente. Então a gente aquece a frigideira e frita a nossa carne só temperada com pimenta-do-reino, que eu vou temperar agora para vocês. Dá uma mexidinha. Carne temperada. Agora nós vamos aquecer a nossa frigideira. Se você tiver uma panela larga, com a boca um pouquinho maior, pode ser feito na panela também. Eu optei por essa frigideira porque fica mais fácil. Nós vamos aquecer agora. Em fogo médio. Assim que a frigideira aquecer, com a palma da mão você já consegue ver a quentura. Eu liguei agora, vai ter que esquentar um pouquinho. Nós vamos adicionar o azeite. Lembrando, em temperatura ambiente, tá gente? É super importante que a carne esteja em temperatura ambiente. Enquanto a nossa frigideira aquece, eu já vou adiantando aqui o meu lado. Vou descascando o alho e picando, os dois dentes de alho e a cebola também. Alho picado. A frigideira já deve ter aquecido. Uma colher de sopa em média, tá gente? Aqui eu gosto de misturar o azeite com a manteiga pra que a manteiga não queime. Uma carne fritinha, com gostinho de manteiga, tudo de bom. Gordura quente, carne temperada com pimenta do reino, em temperatura ambiente. Frite de pouco a pouco e não deixe que elas fiquem muito perto. Pode colocar em fogo alto a médio. Depende da potência do seu fogão. Quando eu coloco a carne, gente, eu não mexo mais nela. Vou mexer depois de um minutinho. Porque o importante é que ela frite. Se você mexer na hora, o que que acontece? Ela vai soltar a água, soltar o líquido dela. Então é importante que a gente espere de 30 segundos a um minutinho pra você poder virar ela. E o cheiro que sai é incrível. Esse fundinho que vai se formando no fundo da frigideira é que dará todo o sabor ao nosso estrogonofe quando a gente for refogar com a cebola e flambar. Por isso esse passo tão importante da gente fritar a carne antes. Já deu o tempo da carne. Vamos retirando. O legal que encontra a carne frita você já pode ir picando o tomate, a cebola e o alho. Otimiza seu tempo na cozinha. Já deu o tempo. Última remessa acabou. Agora a gente vai colocar mais azeite. Mais um pouquinho de manteiga porque ninguém é de ferro. E vamos refogar a nossa cebola. Fogo médio. Pra acelerar o processo do refogamento da cebola eu vou colocar uma pitadinha de sal. Ela vai murchar mais rápido, soltar os líquidos e acelerar o processo. A cebola já deu um minutinho, já murchou. Agora os dois dentes de alho. Quando o alho começar a soltar o seu aroma, a gente já pode estar incluindo o tomate. Não precisa esperar ele refogar pra você já colocar, tá? A gente só quer o aroma dele, o perfume do alho, que vai dar todo o gosto nessa receita. E vamos de tomate. Um pouquinho mais de sal pra temperar. Os temperos já se refogaram. Vocês podem ver que tá uma pastinha aqui já bem refogadinha. Nessa hora aqui é hora já de voltar com a nossa carne. Eu amo estrogonofe, gente. É um prato bem rápido e prático pro nosso dia a dia. Vamos mexer bem. Gente, já fritou aqui, ó. Podem ver que tá bem fritinho. Todos os temperos misturados. Todos os sabores se agregando e se misturando aqui. Agora é hora da verdade. Vamos flambar o nosso estrogonofe. O sabor que esse conhaque dá é sensacional. Olha os líquidos que soltam o sabor que vai agregando a esse prato. Gente, já deu o tempinho de um minuto. Agora eu vou colocar o champignon. 300 gramas, mas você pode colocar a gosto. Vou colocar aqui as duas colheres de sopa de mostarda Dijon. Minha colher é generosa porque eu amo essa mostarda. E as três colheres de ketchup. um minutinho depois da mostarda e do ketchup a gente já pode estar inserindo nossas 200 ml de extrato de tomate. olha que molho lindo. Nosso último ingrediente nosso creme de leite 400 ml 400 gramas o que equivale a 400 ml. aqui você já pode colocar em fogo médio cozinhar por uns cinco minutinhos somente já é o suficiente bastante batata palha porque eu mereço, né? Queria que vocês pudessem estar provando aqui junto comigo. Não deixe de fazer, gente. Essa receita é maravilhosa. O conhaque dá todo gostinho. Não fica nenhum gosto forte. Se ainda não curtiu o nosso vídeo curte aqui com a gente. Não deixe de acompanhar nossas redes sociais. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. E aproveite essa maravilhosa receita. Beijo grande e até a próxima. E aí Tchau.